Eu posso te dar um conselho? Então eis aqui. Não mendigue a atenção de quem quer que seja. Não se esforce para compartilhar minutos com quem está mais interessado com coisas que não te incluem. Não prolongue a conversa apenas para ter o outro por perto. Quando você perceber que precisa se esforçar bastante para que o monólogo vire um diálogo. Esquece isso. Prefira a sua solidão genuína a essa pseudo presença de qualquer pessoa. E ainda te digo mais. Perceba que existem pessoas que curtem dividir a atenção contigo. Sem que você precise desprender esforço algum. Aproveite o que te dão de livre e espontânea vontade. Dispense o que te dão por força do hábito ou por conveniência. Esqueça o que não querem te dar. Cada um só dá o que pode. Esse vídeo fez sentido para você? Então acredito que vai fazer sentido para muita gente que você conhece também. Amigos, família. Então compartilha logo esse vídeo com essas pessoas. Ou então marca elas aí no comentário do Facebook. E até breve. Tchau.